Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago pra você uma oração muito antiga, também muito conhecida, mas é uma oração infalível. Você vai conseguir o seu amado de volta dentro de 24 horas, se você fizer da forma que eu te ensino. Quando você faz orações e magias e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existe energia negativa entre você e a pessoa amada, talvez até magia negra separando vocês. Então, nesses casos, é só trabalhos espirituais pra resolver. Tá bom, meu bem? Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Também não esqueçam da nossa promoção, um trabalho coletivo para a cura das suas finanças, do seu relacionamento amoroso, da sua vida sentimental e a cura do seu corpo. Tá bom, meu bem? Vou estar realizando esse trabalho dia 31 de janeiro. Caso você queira participar, tem que entrar com antecedência. O valor desse trabalho é 500 reais. Tá bom, meu bem? Vamos à poderosa oração, antiga e infalível. Faça por nove dias seguidos. Fé, pensamento positivo. Você vai conseguir trazer o seu amado de volta definitivamente. Dentro de 24 horas, faça como eu te ensino. Tá bom, meu bem? Oração infalível para trazer o seu amado de volta definitivamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da Santa Mãe Divina, eu invoco as pretas velhas caridosas, as pretas velhas mirongueiras e as pretas velhas quimbandeiras. As pretas velhas, que entendem como se faz uma magia para o amor. Então, pretas e pretas velhas, eu busco a tua força nesse exato momento e peço a sua assistência. Em nome de Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo, também a Virgem da Conceição, minha Nossa Senhora do Desterro, eu invoco neste momento para que venha em meu socorro. Quero que vós, ó querida Nossa Senhora do Desterro, juntamente com as pretas velhas quimbandeiras, vá até aonde fulano de tal se encontra, aonde ele estiver e com quem ele estiver, faça com que ele, fulano de tal, volte para mim ainda hoje, louco de amor por mim, arrependido, desesperado, morrendo de paixão por mim. Ó pretas velhas quimbandeiras, que entende de magia do amor, quero fulano de tal, louco de amor por mim, arrependido, desesperado, morrendo de paixão e amor por mim. Senhora do Desterro, desterre tudo que impede fulano de tal de voltar para mim. Afaste todos e tudo que está nos atrapalhando, nos impedindo, seja espiritual ou material, seja feitiço ou bruxaria, que seja neutralizado pela força das pretas velhas quimbandeiras que trabalham para o amor e Nossa Senhora do Desterro. Reforço o meu pedido, traga fulano de tal para mim, livre das amarras espirituais, para que fulano de tal não pense mais em outras mulheres. Traga-me fulano de tal de corpo, alma, mente e espírito, para que seja somente meu para sempre. Que fulano de tal entre em contato comigo ainda hoje, de qualquer forma, mas que traga-o definitivamente para a minha vida. pretas velhas do amor, pretas velhas caridosas, pretas velhas mirongueiras, pretas velhas quimbandeira, que entende o poder da magia, então eu recorro a vós mais uma vez, que fulano de tal me ama intensamente. Por isso peço os vossos mistérios que existem em vós, ó Senhora do Desterro, ó Senhoras pretas e pretas velhas quimbandeiras, porque nunca se ouviu dizer que a vossa misericórdia e generosidade falhou com alguém. Por isso eu invoco com toda a fé da minha alma a força das pretas e pretas velhas quimbandeiras, pretas velhas conhecedoras do poder, das magias e mirongas para o amor. traga fulano de tal para mim definitivamente, porque assim eu quero, assim eu creio. Pela vossa misericórdia e generosidade, eu confio em vós, e assim, que fulano de tal volte ainda hoje para mim de corpo, mente, alma e espírito, porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Esta oração é um presente da espiritualidade pra você, acabando agora de ser canalizada diretamente pra você, meu bem. Faça com fé e pensamento positivo e fique de queixo caído. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.